Pra variar, meu celular tá doido. Eu gravei um tempão, eu e Valentina gravamos, e não salvou. Tá falando que meu celular tá sem espaço? Não sei que meu celular tá sem espaço, não. Impossível. E aí, a gente tá caminhando. Valentina lá, ó, cicletinha. O que eu havia falado antes é que a gente mudou, né, daquela casa, a gente não tá mais... Gente, eu acho que aquilo era uma casa abandonada porque ninguém tinha dinheiro pra comprar. Por isso. Pois é, ela tá se referindo, Valentina tá falando dos... De uns terrenos aqui que tá, tipo assim, só a subidinha, sabe, feita. Tipo ali, ó, tem a divisãozinha das casas. Ó, os murinhos, mas nunca foram construídas. Provavelmente agora, como a cidade já cresceu muito, provavelmente eles vão aumentar. Ah, o céu quase caiu. Eles vão fazer mais. Gente, olha que flores lindas. Olha, dá pra vocês verem. Nossa, é muito lindo. Tem alguém lá? Eu vou fazer uma foto. Pois é, não vai dar pra vocês verem direitinho. Puxei o zoom mesmo, assim não dá de ver. Mas é muito lindo o que tá ali. É umas flores amarelinhas, ó. Vocês conseguem ver? Olha lá, ó, que lindo. Olha o Valentino aqui. E é isso, gente. Bora, Leandro, levanta que você não vai dar conta de subir nessa subida, não. Deixa eu ajudar. Vai, quer ajuda? Não, eu quero brilhado. Pois é, gente. Aí, a gente tá morando aqui tem o quê? Eu acho que tem um mês só. E a gente ainda tá fazendo algumas adaptações lá na casa. Claro. Que é uma casa... Era uma casa bem pequena. A gente teve que aumentar um pouco. E depois eu vou fazer um tour pra vocês. Aqui é um condomínio. Fica bem na entrada da cidade. E fica um pouco afastado do centro da cidade, né? A gente tá acostumado a morar no centro e tudo. Deixa eu levar. É, o Valentino quer levar pra você. E aí... Agora a gente tá morando mais distante do centro. Como tá sendo... Tá sendo normal. Tá sendo bom. Eu tô gostando. Deixa eu falar uma coisa pro pessoal. Pessoal, faz dois dias que mudamos. Uma vez, mais duas vezes e mais uma. Faz um mês, né, vida? Uhum. Faz um mês. Faz um mês e alguns dias que a gente mudou. Aqui é bom que você não precisa de contato com a natureza e tal. Mas, assim, em relação à casa. A casa é bem simples. E... Mas, enfim, gente. É a nossa realidade agora. Fazer melhorias nela e tudo mais. Eu quero trocar o piso. Mostra aí. Não sei o que você tá falando. Ali, gente. A gente não tá falando. Chega mais perto lá. Eu mostro pra vocês. E aí... E aí, eu quero... Eu quero trocar o piso. Eu quero... Fazer algumas melhorias, sabe? Não é muita coisa. Tipo, não vou derrubar a casa embaixo. Deixa eu ver. Olha... É assim. Vocês viram? E aí... Igual eu tava falando, não é? Tipo... Muitas... Não vou derrubar a casa embaixo, mas... Tem umas coisinhas que eu quero mudar, sabe? Tipo... Piso... Vou mostrar pra vocês agora um pouquinho aqui do condomínio. A gente tá numa área aqui que é... Hum... De... De caminhar... De... 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 De bicicleta. De andar de bicicleta. E tá vendo as casinhas lá? Uhum. E a gente também... Também é pra... Andar de patinete. Essas coisas. Isso mesmo. E aí, ó... Ali é a portaria lá. Como dá pra vocês verem. A nossa casa, ela é pra cá. E é um condomínio... Zinho fechado. E as casas são... Pequenininhas. São simples. Mas o importante, igual eu falei... São nossas. É... A gente tava acostumado com... Com padrãozinho melhor. Só que... É... Esses padrões melhores... Não eram nossos, né? É um caso alugado que... A gente... Todo mês tinha que tá pagando. E que não eram nossos. Então... Agora a gente mudou pra uma simples. Mas que... Só o fato de eu falar... Ah, é minha. A casa é minha. Já faz toda a diferença. Com certeza. Eu acho que é isso. Eu acho que era só isso. Que eu queria falar pra vocês. Eu vou fazer um vídeo aqui mostrando um pouco... Do condomínio pra vocês. Tem parquinho. Tem um lago bem legal de lazer. Tem área de lazer também. Na churrascaria. Gente, olha isso. Cara, eu tô cheia de cabelo branco. Meu Deus do céu. Olha isso, gente. Deixa eu ver. Eu tô deixando meu cabelo natural. Olha. Olha o tanto. É velhice. Olha aqui. A mamãe tá ficando... Meu Deus. Eu não posso repetir. Senão o Valentino não esquece. Daí ela fala... A mamãe tá ficando. Toda hora fica me lembrando. Gente, então é isso. E aí, ó... Ah, sim. Falando no meu cabelo. Eu tô tentando deixar ele natural. Sabe, gente? E aí não tô pintando. De jeito nenhum. E aí, como vocês podem ver... Tá cheio de cabelo branco. Mas é cheio, gente. Cheio mesmo. Não pega na areia, não, vida. Depois eu pego... Ai. E aí, gente. Aqui a gente tem que ter só um pouquinho de mais cuidado. Pra não deixar entrar bicho. Lá na casa. Porque, tipo, cobra. Essas coisas. Tem aqui bastante. A gente tá na área delas. Então, tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Um pouquinho mais de atenção. Não deixar as portas abertas. Coloquei tela nas janelas. Coloquei protetor de porta. E assim seguimos. E assim, gente. Aqui é cercado por natureza. Olha só que lindo. Ó. Conseguem ver? Aquelas florezinhas amarelas que mostro pra vocês. A estrada é bem lá, BR. E aqui tem umas árvores também. Ali é um parquinho. Vou lá mostrar pra vocês. Vamos lá mostrar? Aqui é que Valentina tem mais liberdade, né? Ela anda de bicicleta. Ela anda de patinete. Ela vai no parquinho. Aqui ela tem bem mais, de verdade. Pra poder brincar, se sentir livre, né? Porque a gente morava no apartamento. Então, ela se sentia muito presa. E aqui, pra certeza, a gente tem um papel. Olha a garça voando, gente. Consegue ver? Tem muito disso. Olha o parquinho aqui. Vou já lá levar a Valentina pra brincar. Vamos lá, vida. Olha, gente. Aqui, olha lá as casinhas. Vem, mamãe. Vamos, vamos, vamos. Vem, rapaz. Medo de que, minha filha? Daquelas... Daquelas... Vamos machucar ele de novo. Vamos ver o dele. Florzinha? Sobe lá. Vai lá brincar. Ó, tá vendo? Vai primeiro, desce no escorregador. Ó, gente. Como tem muito contato com a natureza. Ali é uma área de lazer. Ali tem um lago. Mostra depois pra você. E aí, gente. Tenta aqui em mim também. Valentina aqui. Tá indo descer aqui. E é isso. É bem divertido. A gente gosta bastante de estar aqui. Brincando, de vez em quando. Igual eu só falei pra vocês. Que tem que ter um cuidado redobrado em relação às... As cobras, né? Os bichinhos, essas coisas. Todos os aspectos. Todos os bichos tem que ter muito cuidado.